Vamos começando os trabalhos aqui pessoal, na feira de capinos e ovinos, feira de animais de Guarabira Essa feira que acontece toda quinta, hoje dia 5 de setembro, se inscreva em nosso canal, deixa o like E a gente fala da Prisma Poços, que é uma empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande E ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes o cartão Pensando em furar um poço, recomendo o serviço da Prisma Poços Bom dia, tudo na parte né? Graças a Deus Quanto é uma cabra dessa? Uma parte está com ele em 600 600, está com ele aqui né? É Tudo bom, bom dia Opa, bom dia Quanto é esse bode? Aquele dali é 700 700 Esse aqui, 350 350 E a cabra? 500 700 700 700 né? É qualquer um? Tudo mistício de ângulo né? É É Ñnubiano né? Só trouxe esses quatro ou já vendeu algum já? Só trouxe esses quatro ou já? Não, já vendeu Já vendeu né? Já vendeu mais quatro Graças a Deus Então vendeu um de vocês? É o Monsi Belém Aquele Belém né? É o Monsi Belém Obrigado aí, boa sorte viu? E aí, tudo em paz? Tudo bem Graças a Deus né? Não pode E os comércios, como é que está em Guarabira hoje? Os comércios é devagar Está bem devagar né? Estamos indo Trabalhando com fé em Deus né? É Ainda não conto cada dia Verdade Está em negócio ou já vendeu? Não, eu vim aqui só atrás de um rapaz aqui Para pegar uns coitos meus Ah, está certo E valeu isso? Bora o haqueiro E aí, primeira Essa cabra é quanto? 1.300 1.300 1.300 1.300 Como é? 1.300 o moe? Mas tem um preço que vende O moe O moe O moe Acaba a parida Só para dos três Primeira cria Parida com três aqui gente Agora as bodas Estão quase do mesmo tamanho 1.300 nela É É três Dois três É É dois três dela aqui gente R$ 1,30 aí É o preço Tem conversa ainda? Tem, tem o preço que vender Quem quiser, chega pra Guarabira, né? 91, 23, 68, 41 Seu nome? Eric Valeu, Eric Obrigado aí, vamos E aí, patrão Olá, o senhor tá bom? Tudo bom Essa pareia bonita, pede quanto? R$ 850 R$ 850 Casal aí, né? É Como é que tá os comércios hoje em Guarabira? Hoje tá bom, né? Isso aí no chaqueio Tá meio devagar Tá meio devagar Hoje tem pouca criação, né? Tem muito aí Ali no curral, né? É Que o senhor fala É Tá vindo de onde, patrão? Jacaraú Jacaraú Obrigado, viu? Também tem uma pareia aqui, né? Tem Manda essa pareiazinha Tem um bode lá Tem um bode aqui também, ó Um bode bonito Esse bode é quanto? Esse bode é R$ 450 R$ 450 E essa pareia? R$ 800 R$ 800 E essa? R$ 600 R$ 600 Obrigado aí, viu? Claro Bom dia Olá, Nau Bom dia, meu irmão Ô, Nau, aqui é o seu também? É, meu filho Tudo de onde? Tudo, graças a Deus Tô por aqui hoje Mas mais de ano que eu não venho em Guarabira Vim hoje Mais de ano já Ô, Nau, vai pra balança Tá É só a metade Esse burrito tá aí É só o pé Tá na cara, dá aí Tá na cara, dá aí Ô, Nau, tem quantas pareias ali? Ei Essa aí é marran Tudo marran Hein? R$ 450 Ô, Nau, quanto ali? Aí eu tô rendendo aí R$ 550 R$ 550, né? R$ 550 Olha lá, dá boa Amorjando tudo Tudo dá amorjando Hein? Ah, coisa boa Pô, Nau, e esse loto aqui? Aqui é 10 carneiras tem aqui 10 carneiras, a quanto na hora? Aqui é os quantos? R$ 500 Pô, Nau, tá pesando o quê em média aí? Rapaz, na faixa de 20 quilos Em média de 20 quilos, né? Hoje tá saindo a quanto no pelo vivo? Rapaz, eu rendo a 27 27, né? É Criação, deu uma esquentada boa Deu, deu Tem as carneiras ali, aquele boi ali Tem ali também Aqui é a sua também, Nau? Quer comprar na bala aqui? Sabe pra te dar na bala aqui? Aqui tem... Aqui tem... Tem as aérea... Tá em negócio aqui Nau, obrigado, viu? Obrigado, Nau Forrajão do Povo Lascarinha Parque Beira Rio Parque Beira Rio e Alagoa Grande Alagoa Grande, na entrada da cidade Na entrada da cidade Deu uma passadinha lá Final de semana tem música ao vivo Tem música, duas bandas de forró Se o cabra quiser fazer aquele almoço no Grau Faz do Abelha Faz no Grau Ei, Nau, passa um contato aí? Carreira, assado, bota assado Se o cabra quiser lá, eu acho Ô, Nau, passa o teu número aí 913-68-41 Na hora, Nau, valeu isso? Valeu, pra ti E aí, beleza, meu irmão? Beleza, meu irmão Patrão Bom dia Bom dia, tudo em paz? Tudo em paz Que ação hoje? Qual a média de preço? 250 250, né? Tem paca-pina mais, Nau? Eu gostei maior, eu tô lá Não vi mal o senhor, não 250 enrolado, né? 250 real Obrigado, viu? Na hora E aí? Tá bom? Bom dia, senhoras e senhores Vamos, meu patrão Como é que tá as coisas? Tá a primeira de luz Coisa boa, né? Tem umas criação boas aqui, né? Tem umas criaçãozinhas, tem Tá botou o preço ou tá junto com ele aí? Não, eu tô vendendo Ah, tá vendendo Eu vendo em cupo também, mas aqui eu tô vendendo agora o mínimo aí E aí, como é que tá a média de preço aí? Eu tô vendo essa cadeirinha parida com a borreguinha aqui Cadê a borreguinha? Tá aqui, ó A borreguinha aí Quanto ela? 400 E essa daqui é 500 Essa tá pindo 500 E a borreguinha ali eu tô pindo 200 Pô naquela de borreguinha ali E tem o preço aí, né? E tem o preço aí de vender, né? Tem, tem, de um jeito Beleza E aí, tá bom? Beleza, né? Sempre parece que tá doce, rodeado, é de boa Não é, rapaz Eu já comprei, é quem comprei Ah, comprou agora, né? E é só você mesmo Vai levar pra onde? Vou levar pra Mulugu Mulugu, né? Eu acho que eu tô doce, né? É, parece É, valeu, meu irmão Vamos ver se a gente consegue pegar o preço aqui da ração, né? Bom dia, senhores Bom dia Bom dia, bom dia Quem é o responsável aí da ração? Sou eu O homem da ração Qual tipo de ração tem aqui hoje? Eu tenho dois tipos Tem um pra vaca leiteira, pra surro, porco e carteiro Essa aqui é qual? Essa é pra porco Porco, né? Quanto saco? É, 40 reais Saco de 30 quilos Saco com 30 quilos, né? É E o de vaca? É É uma amarela que tem aqui E é 40 reais Saco de 30 quilos também, né? Toda semana tá aqui em Guarabira Toda semana em Guarabira Tem algum telefone aí? Meu contato é É o prefixo de Pernambuco 81 81954 1845 Seu nome? Nilton Félix Valeu, Nilton Obrigado aí, meu Valeu, mestre Essa é a feira de Guarabira, pessoal O que acontece toda quinta Opa, bom dia Como é que tá, amigo? Tá bom? Tá bom Graças a Deus, né? Cabra ou boda aí? Dois botas encapadas Dois botas encapadas Dois botas bonitas aí, viu? Pede quanto na parede? Mil reais Mil quanto, né? Vou jogar no aparelhinho aqui Mil reais aqui, gente Vai ter um precinho? Tem, tem Tem conversa, né? Tem conversa aí E essa ovelha? Quinhento reais Quinhento, né? Quinhento reais Pra botar preço Tá vindo de onde? Sertãozinho Sertãozinho É próximo aqui? 30 quilômetros Toda quinta tá aqui Valeu Bom negócio aí Se quiser deixar um contato aí Tá na feira, né? Beleza E aí, tudo em paz? Tudo em hora, meu irmão Bom dia Bom dia Cabra bonita aqui Pareda com dois É famosa É famosa Mas eu tô comprando Uma amiga ali, meu irmão Ah, tá comprando, né? Eu tô comprando, eu vim comprar, é Paredinha com dois É, paredinha com dois Boda aí Pede quanto? Eu acho que o preço aí Ele deve pedir uns 700 700, mais ou menos, né? É, mas aqui é um chororo Eu acho que ele dá pra uns 600, né? Conversando que chega lá, né? É, devagarzinho chega lá Ah, sou de pilãozinho Pilãozinho, hein? É Como é o seu nome? Meu nome é Elivaldo Valeu, Elivaldo Obrigado Obrigado, meu irmão Amém, viu? Tá chegando mais criação aqui, pessoal Geralmente aqui o forte mesmo é mais o gado, né? O gado aqui em Guarabira é top, né? Chegando mais criação aqui também, né? A gente vai encerrando por hoje aqui, gente